Lembra que eu tinha dito que 2017 ia ser um ano muito especial por corrida no ar? Então... Opa, seja bem-vindo ou bem-vinda a corrida no ar, meu nome é Sérgio Rocha e por que será que esse mapa-monde está aqui atrás, hein? Meu amigo, é o seguinte, vocês conhecem as rambeses aqui do Brasil, né? Eu já mostrei a rambese de São Paulo, a rambese do Rio, eu não mostrei muito detalhadamente a do Rio de Janeiro mas quem acompanha o corrida no ar já viu os treinos do corrida no ar nas rambeses, né? Eu também já fui em Berlim e mostrei a rambese de Berlim, mas no vídeo que eu lancei ontem o Vitor Rigobelo da Adidas falou o quê? Existem 10 rambeses espalhadas ao longo do mundo, duas delas na América Latina Bom, então beleza, então tem a rambese de São Paulo, do Rio de Janeiro e de Berlim que eu já fui e mostrei também em vídeo quando fui na Maratona de Berlim no ano passado e as outras rambeses, né? E se eu pudesse visitar todas as rambeses espalhadas pelo mundo, hein? Que tal? Cara, é isso que vai acontecer, cara! Eu vou conhecer todas as rambeses do mundo esse ano! Não é insano? Então na verdade eu vou dar meio que a volta ao mundo em rambeses E como é que vai começar essa trip maluca aí? Ela vai começar por Joanesburgo, lá na África do Sul Depois eu vou pra Tóquio e depois pra Osaka Boston, Londres, Sydney, Moscou, Porto, Milão, Berlim, Seul, Buenos Aires e Nova York Em todos esses lugares tem rambese? Não! Em alguns deles eu vou simplesmente pra correr uma prova Porque daí eu vou em quase todos os continentes, vai ficar faltando a Antártica Mas qual que é o objetivo dessa viagem? Conhecer as rambesas que tiverem Conhecer pessoas que correm nos lugares, as comunidades de corrida Que é a filosofia do Adidas Runners E também, é claro, conhecer as cervejas locais E quando eu viajo, vocês sabem que eu faço um vlog, né? Eu faço um vídeo diário Então vai ser muito legal que eu vou poder compartilhar essa viagem com vocês Quer dizer, vocês vão viajar comigo! Vai ser demais, cara! Na verdade eu nem tô acreditando que isso tá acontecendo, companheiro Então acompanha porque muito em breve vai começar essa doideira total Começa mês que vem já indo pra Junesburgo Então se prepara porque vai ser muito bacana Agora, você já foi pra alguma dessas cidades que eu citei aí? Coloca aí nos comentários me dicas aí do que eu posso fazer em cada lugar Quem sabe eu não passo lá e mostro pra você Ah, tem um detalhe, pode ser que role outras viagens aí no meio, viu? Não tem nada garantido, pode ser que amplie essa coisa Vai saber Você é meu!